Convido a senhora Bianca de Carvalho Almeida Nunes, esposa do homenageado senhor Pablo Nunes. Convido o senhor Fernando Miranda, coronel da Polícia Militar do Estado do Piauí. Convido o chefe de cerimonial Ricardo Torres para conduzir ao plenário desta casa, os homenageados, os senhores Mário Lúcio Pereira e o senhor Pablo Nunes, que se encontram no gabinete da presidência. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. O Plenário desta Casa aprovou a realização de uma sessão solene de concessão dos títulos de cidadania piauiense aos senhores Mário Lúcio Pereira e ao senhor Pablo Nunes, mas agraciados pelos préstimos serviços em favor do Estado do Piauí, honraria a proposta pelo senhor deputado doutor Marcos Vinícius Calumi. Convido a todos para imposição de respeito ouvirmos o hino do Estado do Piauí. Convido a todos para imposição dos títulos de cidadania piauiense aos senhores Mário Lúcio Pereira e ao senhor Pablo Nunes, Convido a todos para imposição dos títulos de cidadania piauiense aos senhores Mário Lúcio Pereira e ao senhor Pablo Nunes, Convido a todos para a imposição dos títulos de cidadania piauiense aos senhores Mário Lúcio Pereira e ao senhor Pablo Nunes, Convido a todos para os títulos de cidadania piauiense aos senhores Mário Lúcio Pereira e ao senhor Pablo Nunes, E ao ir, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parmaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão, e levem pelas quebradas, pelas lázeas enxapadas, teu campo desampassar. Bom dia, senhores e senhoras presentes aqui neste momento, nesta sessão solene, que homenageia dois homens de um grande trabalho, serviços realizados pelo Estado do Piauí, os amigos, senhor Mário Lúcio e senhor Pablo Nunes. E antes de iniciarmos aqui, eu queria lamentar uma tragédia violentamente acontecida no Ceará de uma florianense, a enfermeira Jandra Soares, filha dos queridos amigos, senhor Gesaías e dona Nonita, que violentamente foi assassinada. Então, os meus sinceros votos de pesar e que Deus possa confortar toda a família enlutada neste momento, e recebam os nossos carinhos e as nossas orações neste momento de muita dor. Que a violência nunca impere no nosso país e no nosso Estado, e que a paz possa sempre reinar nos corações de todas as pessoas. Mas aqui, dando continuidade a este momento de muita alegria, e aqui eu vou falar um pouco sobre a justificativa desses dois homens. Pais, filhos, irmãos, aqui a família toda presente, agradeço a participação de todos, porque sei que ao lado deles vocês sempre estiveram na construção desta linda caminhada, e eu tenho certeza que permanecerão sempre firmes nos desafios, e mais vitórias, com certeza, estarão por vir. E o Piauí só tem a agradecer os trabalhos que os senhores realizam desde sempre e realizarão pelo nosso Estado. O senhor Mário Lúcio Pereira, um goiano da cidade de Iporá, Estado do Goiás, que é apaixonado pelo Estado do Piauí. O senhor Mário Lúcio Pereira, um engenheiro eletricista formado pela faculdade UEMG de Ituiatuba, 51 anos de idade, filho do senhor Delcides José Pereira e da senhora Ostelina Vieira Pereira. Tem dois filhos e três sobrinhos. E por ser uma pessoa muito querida, tem muitos afiliados. Casado com a senhora Rosana Ribeiro Costa Pereira, sua companheira, de todos os momentos, desde 1997, quando se casaram e foram trabalhar em Brasília, capital do país. Com Rosana Ribeiro tiveram quatro filhos. Isabelle Costa Pereira, Larissa Costa Pereira, Francisca Costa Pereira e Francisco Costa Pereira. Mário Lúcio, juntamente com a sua esposa e seus quatro filhos, formam a família unida e trabalham e estudam em prol do crescimento pessoal, espiritual e social, pois fazem parte da comunidade religiosa e maçônica de Teresina, capital do nosso Estado. Teve em sua trajetória profissional uma grande e significativa mudança no ano de 2010, quando o seu destino o trouxe ao trabalho e onde decidiu fixar sua residência no querido Estado do Piauí. Desde então, a sua ligação com esse Estado é profunda e inspiradora. Dentre os seus negócios, a família está juntamente envolvida neste crescimento e apoio ao Estado, trabalhando como autônomos na área da saúde, administrando também uma fazenda em Floriano, a nossa querida Princesa do Sul. A Fazenda Paraíso investe em carneiros, cavalos, que fazem parte do Aras PAPES. Já recebeu premiações importantes, levando o nome do nosso Estado para grandes competições nacionais. Motivado por uma paixão genuína pelo Piauí e pelas oportunidades que vislumbrou na região, Mário Lúcio fez a escolha de se mudar, deixando para trás a rotina em Brasília. Desde então, Mário Lúcio vem desempenhando um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento do Estado do Piauí. Sua dedicação é movida por esta paixão pelo Estado e ele está empenhado em contribuir para o progresso e mostrar ao resto do país as riquezas e as perspectivas que o Piauí tem a oferecer. Mário Lúcio não apenas abraçou o Piauí como seu lar, mas também como um lugar que o inspira em todos os dias da sua vida. O modelo de seus negócios é multifacetado, atuando em diversos setores como principal atuação nos sistemas de inteligência de dados. Nossa presença em várias áreas demonstra a versatilidade e visão ampla dos negócios. O impacto social e econômico é significativo, uma vez que vem somando as operações, geram cerca de 400 empregos diretos e indiretos, fortalecendo assim o empreendedorismo e também a geração de emprego e renda, mostrando que os piauienses e, em especial, os florianenses são dedicados ao trabalho. Além de fornecer bens e serviços essenciais à comunidade, as empresas desempenham um papel fundamental na criação de oportunidades de emprego e no fortalecimento da economia local e estadual aqui no estado do Piauí. Esse é o Mário Lúcio, um amigo, trabalhador, e tenho certeza que o Piauí reconhece, não apenas com este título merecidamente recebido, e, além do mais, uma alegria muito grande poder ter contribuído para que este dia tão importante, que eu tenho certeza que marca, na sua linda trajetória, os seus momentos, que Deus possa continuar lhe iluminando, iluminando, ao lado da sua esposa Rosana, dos filhos e da família, sempre a esperança em poder fomentar a economia, cada vez mais, na nossa tão amada Princesa do Sul, que ela se destaque cada vez mais, não só aqui, mas a nível nacional, porque todos nós que lhe conhecemos sabemos o tamanho que é o seu coração e o seu amor, não apenas pelas pessoas que estão ao seu lado, mas em especial em superar os desafios que são sempre lidados diariamente, e você, com muita humildade, sem passar por cima de ninguém, vem superando e se destacando como um grande empresário de Floriano e do Piauí para o nosso Brasil. E aqui, justificativa para o senhor Pablo Nunes. Pablo Nunes, dizer também da grande alegria de estar aqui neste momento, poder ao seu lado, sua esposa, também filhos, poder estar concedendo, eu tenho certeza que este dia também ficará presente e marcado na sua história. Pabllo Nunes, conhecido por todos e por todas como Pablo Goiano, um homem apaixonado pelo Piauí, hoje, com 45 anos de idade, nascido em Brasília, capital do país, filho do senhor José Vicente Nunes e da senhora Lúcia Carlos Nunes, casado com a senhora Bianca de Carvalho Almeida Nunes, com quem teve duas filhas, Maria Eduarda de Carvalho Almeida Nunes e Ana Rebeca de Carvalho Almeida Nunes. Atualmente, exerce a função de gerente da Fazenda Paraíso, no município de Floriano, a nossa princesa do sul, no sul do estado. Sua ligação com o Piauí começou em 2003, quando se casou com a sua esposa Bianca, natural de Floriano. Em 2009, começou a trabalhar com o senhor Avelino Neiva, natural de Floriano, motivado por uma paixão pelo estado do Piauí e pelo município de Floriano. continuou prestando serviço na gestão do então prefeito Gilberto Guerra Júnior, no ano de 2012 a 2016. Sua jornada pessoal e profissional é impulsionada pelo seu amor pelo estado do Piauí e o crescimento do nosso município, onde começou sua admiração pelo poder legislativo, fazendo ações voluntárias no município. E, em 2017, ele conheceu o empresário senhor Mário Lúcio, proprietário da Fazenda Paraíso, e, através desta fazenda, o impacto social e econômico é significativo, onde geram mais de 400 empregos diretos e indiretos, além de fornecer bens e serviços essenciais. A Fazenda Paraíso desempenha um papel fundamental na criação de oportunidades de emprego e no fortalecimento da economia do estado e do município de Floriano. A sua dedicação é movida por sua paixão pelo estado do Piauí e, em especial, pelo município onde mora. Pablo Nunes, o Pablo Goiano, não apenas abraçou o Piauí como seu lar, mas também como um lugar em que inspira todos os dias terra acolhedora, terra de amor e de carinho. Pablo Nunes, para mim, o amigo Pablo Goiano. Toda a sua trajetória de vida, de humildade, de vitórias, da mesma forma que, ao lado do senhor Mário Lúcio, vem construindo, subindo o degrau sem poder e sem derrubar ninguém. A sua capacidade e habilidade de poder estar ao lado dos mais humildes e mais necessitados. Hoje, vislumbramos em você um grande agente de transformação, que você possa ser cada vez mais, ao lado da sua esposa e sua família, iluminados na sua trajetória, na sua caminhada, e que Deus possa sempre lhe conduzir, com este coração sempre fraterno e abraço em todos, generoso, que só tem o bem a poder doar para as pessoas. Que você possa ser iluminado em todos os seus desafios e que Deus possa conduzir sempre aos caminhos das vitórias e das conquistas, que é inerente a grandes homens que têm a sua capacidade de transformar sonhos em realidade. Então, em nome do Poder Legislativo, entrego ao senhor Mário Lúcio Pereira o título de cidadão piauiense, otorgado por este poder. Em nome do Poder Legislativo do Estado do Piauí, entrego ao senhor Pablo Nunes o título de cidadão piauiense, otorgado por este poder. Aplausos 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 Concedo agora a palavra ao homenageado desta manhã, o senhor Mário Lúcio Pereira. Bom dia a todos. Em nome de sua excelência, o deputado Marcos Vinícius Calumi, autor dessa proposição, eu saúdo toda a mesa e todos os deputados e deputadas dessa casa. Em nome do Marcos Amorim, eu saúdo todos os convidados, parentes, amigos aqui presentes. Agradeço a Deus por esse momento tão especial na minha vida. Deputado Marcos Vinícius, quero agradecer de coração essa honraria, esse título de cidadão piauiense, que é muito importante para mim. E recebo aqui hoje com muita alegria. Sou um goiânico que chegou nesse estado em janeiro de 2010, com o sonho de vencer e com as bênçãos da minha esposa Rosana, e que também faz parte desse momento junto comigo, recebendo esse título. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado o piauí no meu caminho. Um piauí que me recebeu, que me acolheu de braços abertos, onde conheci pessoas e grandes amigos maravilhosos. Muito obrigado, meu estado piauí, que agora eu posso te chamar assim. Eu falo com a minha esposa e minha família, que quando Deus me levar para o Oriente Eterno, que me enterre aqui. Porque é onde eu conquistei, onde eu... Onde eu superei frustrações, onde o estado que me deu tudo que eu tenho, tudo que me proporcionou até hoje. E conquistei também, com certeza, muitos amigos. Nesse estado também, eu e a minha esposa conquistamos dois filhos, filhos do piauí, mas nada mais justo. Por isso, mais uma vez, agradeço ao deputado Marcos Vinícius por proporcionar esse desejo de vida, proporcionar essa felicidade que eu estou sentindo nesse momento da minha vida. Só eu sei o que eu estou passando. Obrigado a todos. Obrigado ao Piauí. Aplausos. Registro as presenças das filhas dos homenageados, as filhas do senhor Pablo Nunes, Maria Eduarda de Carvalho Almeida Nunes, Ana Rebeca de Carvalho Almeida Nunes, e a neta do homenageado, senhor Pablo Nunes, a linda Liz Maria de Carvalho Nunes Leitão. Também registro a presença da filha do homenageado, senhor Mário Lúcio, Isabelle Costa Pereira, da nora do homenageado, senhor Mário Lúcio, a senhora Natália Araújo Sena, e do amigo especial do senhor Mário Lúcio, o senhor Marcos Amorim. Palavras que nos acalentam e que você seja cada vez mais reconhecido. Eu lembro que a primeira vez que eu o encontrei, ele disse que... Eu lhe perguntei, senhor Mário Lúcio, se o senhor já tinha o título de cidadania piauiense, e naquele momento a gente já deixou isso, eu sabia que esse momento chegaria, então, uma maravilha poder estar participando. Concedo a palavra ao homenageado desta manhã, o senhor Pablo Nunes. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa presença de todos nós aqui, e agradecer também por essa honraria que eu fico até sem acreditar, às vezes, porque é uma coisa, assim, muito importante, sabe, doutor Marcos Vinícius? E agradecer ao senhor por acreditar nessa pessoa também. E quero agradecer também, gente, o povo florianense que vem me acolhendo esse tempo todo, a minha família, as minhas filhas, a minha esposa, o meu querido doutor Mário Lúcio, com a família dele toda, doutora, eu só tenho gratidão. Vim muito pequenininho e hoje tenho essa honra, doutor, de receber um título de cidadão piauiense. Você não tem noção do tamanho da gratidão desse coração que está, meu amigo Marcos Mourinho ali também. Sabe que eu sou meio enrolado nisso aqui, mas sabe o potencial que nós temos no estado do Piauí, a nossa criação, um grande empresário, igual o doutor Mário Lúcio, se chegar a acreditar no nosso trabalho aqui no estado do Piauí. Então, gente, só agradecer mesmo, agradecer a Deus, o nosso povo florianense, as nossas pessoas do nosso interior de Floriano, a nossa grande princesa, doutor, grande princesa, o senhor sabe disso, e agradecer nessa questão também muito importante, a minha esposa, que vem me dando muita força também, ela sabe a dificuldade que nós tivemos aqui também, mas nunca abandonamos e nunca vamos abandonar de forma alguma. Então, só gratidão, muita gratidão, viu, doutor Marcos Mourinho, por esse título, de coração, só Deus mesmo para nos abençoar e nos honrar, e eu prometo para o senhor que eu não vou decepcionar o senhor nesse título que o senhor está me dando hoje. Então, gente, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e toda a nossa família. Um abraço. Obrigado. 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 Eu também, senhor Pablo Nunes aqui, nós, como fomos os proponentes desta homenagem, agradecer aos nobres amigos e amigas deputados e deputadas que também aprovaram esta homenagem aos senhores. Então, aqui é a minha grata alegria em poder também, com muita gratidão e humildade, agradecer aos nossos pares que também aprovaram este grande momento aqui hoje. E aqui agradecer a presença dos componentes da mesa, o senhor Fernando Miranda, coronel da Polícia Militar do Estado do Piauí, a senhora Bianca de Carvalho Almeida Nunes e a senhora Rosana Ribeiro Costa Pereira. Ao tempo em que agradecemos a honrosa presença de todos, convidamos os presentes para se dirigirem ao Salão Nobre, deputada Francisca Trindade, local onde será servido um coquetel e os homenageados receberão os cumprimentos e concederão espaço à imprensa e à sessão de fotografias. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.